Mato Grosso do Sul é o primeiro estado que aplicou um percentual de 15% superior à parte da sociedade que é pobre e que não pode pagar. Então, antes de ter essa lei, que se possível, se possível, dar a todos a lei, a carteira de identidade gratuita, Mato Grosso do Sul já praticava. O que eu determinei? Como em torno da massa pobre, em torno de 8% do estado, eu já aplicava 15% antes. Então, aplique-se. Se conseguir um atestado de pobreza, aplique-se. Agora, para quem tem ilux, eu não vou dar carteira de identidade de graça, não.